Olá pessoal, eu sou o Magnum Borgo em mais um tutorial de Nuke. Neste vídeo eu vou falar sobre o nó Merge e as operações Plus, Over e Mat. Estou fazendo esse vídeo pois houve uma pergunta no grupo Nuke Brasil no Facebook e eu achei interessante entrar um pouco mais em detalhe nas operações matemáticas que nós temos no nó de Merge. Se você abrir um nó de Merge, nós temos aqui diversas operações que podemos escolher, certo? E se você parar o mouse em cima, você pode ver como que cada operação é feita. Então, por exemplo, no caso do Plus é A maiúsculo mais o B maiúsculo. O que é A maiúsculo? É o Input. Então veja, eu tenho A, B e esses dois Inputs serão somados. Eu tenho um exemplo feito aqui em que eu peguei dois Constants e somei. Então veja o valor dos Pixels desse primeiro Constant, 0.3 nos canais RGB. Veja os valores desse segundo, 0.2 nos canais RGB. Veja aqui na tela. E quando fazemos a operação Plus, o resultado esperado é 0.5, porque é uma soma. 0.2 mais 0.3 igual a 0.5. Então estamos somando valores dos dois Inputs para obter um resultado. Esta operação por si só não diz muita coisa. Qual que é o momento apropriado para usar esse modo Plus? O uso mais comum da operação Plus são em renders multipass. A gente tem os passos separados e para chegar na imagem final, nós somamos os passos usando a operação Plus para obter o Beauty. O que isso quer dizer? que internamente, quando as imagens são formadas dentro do render, elas são somadas mesmo, para se gerar a imagem final. Vamos falar da operação Over, que é a operação mais comum, porque é a operação padrão que a gente tem no Nuke. Todos os softwares usam essa operação, não importa se é o Photoshop, se é o After Effects, enfim, mesmo que você não saiba que está sendo usada. Quando você tem uma imagem, como eu tenho aqui, com um canal alfa, e quer colocar essa imagem em cima de um fundo, você faz a operação Over. Mas, dentro da operação Over, os cálculos são um pouquinho mais elaborados. Então eu gostaria de mostrar aqui para esclarecer como que esses cálculos são feitos. Assim eu acho que ajuda a compreender um pouco melhor o que é essa operação de Over, na verdade. O Over, se eu separo o mouse aqui, ele te diz essa mesma fórmula que eu estou colocando aqui no Backdrop. É o A maiúsculo, mais o B maiúsculo, vezes 1 menos A. Esse A minúsculo, quer dizer o quê? O alfa da imagem, da imagem do input A. E 1 menos A, é o inverso do alfa. Então ele está pegando o A, fazendo uma operação de soma, e colocando o B multiplicado pelo inverso do alfa da imagem A. O que resulta na composição do input A em cima do fundo B. Nós podemos fazer o Over usando vários nós, e a gente vai chegar no mesmo resultado. Que foi o que eu fiz aqui. Então eu tenho a imagem A, pode ver que essa imagem tem canal RGB e alfa, certo? Então eu estou pegando o A, entrando no Merge com a operação Plus, e somando isso com a imagem B, e aqui eu pego o canal alfa da imagem A, toco nos canais RGB, inverto e multiplico essa operação de inversão com o input B. Depois eu somo esses dois resultados, e eu tenho isso aqui. Olha que interessante. Se eu olhar a imagem A, ela é assim. Se eu olhar a imagem B, antes de fazer a soma, é como se fosse o vazado daquela imagem, porque a gente está usando o inverso do alfa. Como o preto aqui é o valor zero, quando você soma qualquer coisa com zero, continua aquela mesma coisa. Então o input A entra aqui nessa área preta, através da soma. E aí a gente tem essa composição. Então por trás dos panos, toda vez que você coloca uma imagem com canal alfa em cima de outra, é feita essa soma, utilizando esse canal alfa para misturar as duas imagens. Tem um detalhe interessante. No over, a gente assume que essa imagem do input A é sempre pré-multiplicada. Ou seja, ela é assim. Uma imagem com canal alfa e que já foi isolada aqui. O restante da imagem é preto. Quando a gente tem uma imagem que não é pré-multiplicada, a gente pode usar a operação net, que é essa aqui. E que também é conhecida, se eu parar o mouse aqui em cima, ele chama de Unpre-multiplied over. É a mesma coisa que o over, porém ele faz a pré-multiplicação ali dentro dessa operação. Então veja, eu tenho aqui a imagem agora inteira, não tem canal alfa, pode ver que está RGB aqui, e eu criei um alfa para ela aqui. Então eu estou multiplicando essa imagem pelo alfa aqui. Eu coloco o alfa no canal RGB, na rotoscopia, pode ver aqui que eu estou no RGB, multiplico esses canais RGB de uma imagem com a outra, e obtenho esse resultado através da multiplicação aqui. Que é o mesmo que eu tinha aqui. Cheguei nessa parte. Então esse A maiúsculo vezes A minúsculo é a pré-multiplicação. E daí o restante é a mesma operação. É o B com o inverso da imagem do alfa da imagem A. Então, essa imagem, esta outra imagem vazada, e a soma. Então é interessante ver que a operação de plus está em várias outras operações, mesmo que numa forma escondida. E para você ver então quais são as outras opções, você pode agora tentar construir outras operações discretamente usando outros nós. Então temos ali, por exemplo, a operação under. É a mesma coisa que o over, só que a gente usa o alfa da imagem B, em vez de usar o alfa da imagem A. É apenas uma inversão de inputs. Ou a operação atop. É o input A vezes o alfa do input B, mais o input B vezes o inverso do alfa do input A. Então, na verdade, a composição assim, chega a um ponto que você começa a ver que é muita matemática. Mesmo que você não queira saber isso, é importante para você obter alguns certos resultados. Então, espero que tenham gostado, que tenha ajudado a esclarecer. Um abraço para todos, e até o próximo tutorial. Tchau, tchau.